MÚSICA 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 Aújo, hoje é só ganhar para ele, um carinho na hora certa. Agora aqui para o Besson, três dedos, uma esticada para o Leveiro. Vamos trazer, vamos ver a dificuldade, você não já tocou, o Besson está torcendo, olha a bola, destruiu o mundo. O Paraguano faz a abertura com o Romano, ele joga na área, não sei como está, o Genivaldo ficou no meio do caminho, goooooooool, comecei! Julio Renan de Cadeza, um bonito cruzamento do Romano, o Genivaldo ficou no meio do caminho, vai! Ele que era a B, lutava pelo tri, e os times fizeram a final, o ABC acabou! Boa bola, boa bola, quase o Romano! Vamos para a área, preparou o cruzamento, mandou na segunda hora! O Camargo Amarelo agora pouco foi para o Levy, número 2 da equipe do ABC. Tá bom, vai achar o Renda Rúdio Desce o Erivel Na canhota, foi pra cima Tocou essa bola pra ver o Renda Romano Belo lance Victor Conta o gol do Santa Cruz no jogo Romano É pra defesa do Edson Sai e faz boa defesa o Edson Já sai jogando ali pertinho Vamos até 48 Estamos chegando aos 46 do segundo tempo Já já tem Ceará e Guarambi Passa o primeiro colocado de cada grupo E apenas os três melhores que o segundo colocado Levantamento foi feito Toque de cabeça, tava livre Ó a metida de bola do Nebi Fala da defesa, ele entrou no gol ali O Diego tá dando mais Segundo mole que ele dá na marcação ali Passa o Passos Mata no peito, bota no chão Romano Vamos lançar muito Bola cumprida Mas saiu do gol Domingos Vai lá e pegou Vai pro ataque Entregando pro Bruno Toque toca no vazio Jago Mendes Gol pro lateral Pra equipe Final play Jogada pro Cavalos Cruzamento na área Na segunda trave E a bola foi É isso? Conseguiu o volta Toque a jogadora Na esquerda Vai embora E o Cacarim Passou partido Ali o Bruno Ele entrou na área Tiago Mendes Cruzou na segunda trave A nossa própria Luiz Araújo Explode na defesa Autorizado Correu pra bola Levantou na marca da pequena área Tirou a defesa Vamos ficar com ela Dominado Tiago Mendes O Rogério tá postando Ele ali mesmo Pelo meio Já o Sérgio já vinha Fala pra gente Por que que não vai ser? Aí o Levi Aí entregou pro Romano Devolveu pro Levi Pode pegar o cruzamento A bola tá ali Do lado na frente Eu gosto de você Você tá ligado Eu acho que essa é É o Bruno Ê Bruno Olha esse aqui Ele completa Fala do Romano A gente tá na palca O que você colocou a defesa Até hoje Wellington O Torre Acabou perdendo o balanço O Romano O alto Pou Agora pro Wellington Na cara do gol A defesa Na hora O Torre O Torre Sai do bola Ele vai pra cima Do marcador Aí do Wellington Ele é o coragem O corpo Tava ligado O Romano Ele viu o Tom O Romano Apareceu o Torre Apareceu o Torre O Romano O Romano O Romano Pena pela senhora O ABC Tá comando o torno Acabou tocando o torno O Romano E é sétimo jogo Sem vitória Outra vez que o ABC 25 Foi no dia 18 de fevereiro Voltou o Alecão Pelo campeonato O Torre O Torre Feito São empates E é muito possível Descanteio O lateral Confirmado escanteio Na bola roubando Faz o levantamento Tênis Vai lá em cima Esquipo Brato Descita da área E a bota É difícil evitar o escanteio Que disposição O Thiago Mendes O jogador do São Paulo Até praticando Em todas as partidas Até aqui Na temporada Faz uma bola pra área O Alicone O Rodrigo acaba Não passando Romano Tá pegando a sua O Thiago Mendes 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 Olha o meu saber Columna azeitada de cabeça Pelo mundo O Thiago Mendes O Thiago Mendes O Thiago Mendes O Thiago Mendes Camisa 11, o Marcos Júnior para a entrada do camisa 17, o Memo, que já está em campo. Havaí, para a torcida, Havaí, para o Marcelinho. Bela contratação, jogador de ótima aceleração, sabe tudo lá na corrida, tem um sítio muito forte fora da área, personalidade. Isso, saindo atrapalhada, a gente vai. Bela contratação, jogador de ataque, saiu o meia e vai atacar. Saiu o Chapinha, entra o Talvinho. O cara é que se vê. Rafael tentou a virada. Boa reputação, claro. O Paulo já está chegando lá do lado esquerdo. Echeveria, cruzamento. O tipo principal, na segunda, ele vai ter pesado, que recuperou, mostrando o grande goleiro que é. Levantamento, Diego Delmole. Echeveria também deu. Carrega o lado. Olha, pulando o outro. Echeveria, ele vai montar novamente. Mas o lançamento, ó. Matou no peito, bonito, cai o manchamento. O que é bom? O que é bom? O Silo vai ter um nome, um grande abraço. E de interessante o comercialista. Até clínicas. E aproveitou, por conta disso, essa questão do ABC. Um time praticamente reserva do adversário. Então, principalmente no primeiro tempo, fez uma boa partida. E está conseguindo esse importante resultado. Qual que está? O ABC não insiste. Levanta bem, toca a cabeça. Dá no bate, rebate, pediu o pênalti, o ABC. Vintage não marca. Insiste o mais querido. Abasta que o cabeça está bagana. Não vai ter jeito para o Claudio Baiano. Ele vai sair para a entrada do camisa 13, o Batata. Está jogando bem. Só tem GG. Ele também é oportunista, ele também é atendeiro. Ele fez o oitavo gol no campeonato. Agora, já no final do primeiro tempo, a palavra. Rafael Cida está aí caçando o passagem. E aí E aí E aí E aí Tchau.